EA Sports querendo mexer no cruzamento, veja nesse vídeo Bom dia, boa tarde ou boa noite, seja lá que horas você está vendo este vídeo Eu sou o Kitão e sejam todos bem-vindos ao meu canal Recentemente aí parece que a EA Sports deu uma mexida na gameplay, né? Alguns gostaram, outros não, mas o que eu notei bastante, velho, é que pelo menos mexeram um pouquinho nos cruzamentos Eu acho que eles mexeram, tentaram fazer alguma coisa, velho, porque o goleiro está pegando muita cabeçada aí Os caras estão cabeceando muito para fora também, é lógico que o lance ainda continua sendo muito bugado Tem gente que ainda joga o jogo inteiro cruzando, tá ligado? Mas o que eu percebi é que, velho, e estava nítido ali nas lives, né? Nas duas últimas lives que eu fiz aí depois da atualização do jogo E estava bem assim mesmo, mano, as pessoas cruzavam muito Inclusive tem até um vídeo aí da saga trolando os cruzadores Onde o cara cruzou absolutamente a partida inteira, velho, e não fez gol, tá ligado? Cruzou a partida inteira e não fez gol O goleiro pegava, a bola ia muito para fora E, mano, eu notei isso nesse vídeo E na live eu fui testar, mano, realmente, tipo, ainda está bugado, como eu disse, né? Sai muito gol de cabeça, mas pelo menos, cara, parece que eles estão tentando mexer E se eles estiverem mesmo tentando mexer, já é um bom adianto, velho Já é um bom adianto aí Já mostra que eles têm intenções de estar melhorando o jogo aí para a gente, velho E se foi só eu que notei isso, né? Se você também percebeu algo do tipo, ou alguma coisa aí que mudou na gameplay que você curtiu ou não curtiu Deixa aí nos comentários para eu saber também, tá bom? Porque eu sei que eles estão tentando mexer na gameplay, velho Parece que eles estão tentando mexer e mesmo que eles errem agora no início É... só deles terem a intenção, como eu disse ali, velho Já é uma coisa boa para a gente aí, tá? Vamos aproveitar aqui esse vídeo, abrir um pacotezinho aqui, ó Festival da Água E tem um P.E.K.A. 5106 mais, ó Pode dar até o M.A.P. 112 Já pensou, a gente tirou o Mbappé aqui, velho? Aqui ia ser mitagem, hein? Vamos ver esse pack Telão, né? Telão era garantido, ó Da Copa do Mundo Argentino É o Verão, quer ver? Verão, tá bom Vamos ver se dá para vender Se não der vai para o time, ó 9 milhões, mano Caraca Mas eu vou vender, né? Deixa eu ver se vai valer a pena Vamos jogar só essa partida aqui com ele Vou jogar uma partidinha aqui, né? Desculpa estar atrapalhando o vídeo de vocês Estou passando aqui rapidinho Para fazer um convite Para quem ainda não é inscrito do canal Convido você a estar se inscrevendo aí E a estar conhecendo um pouco mais aqui do canal, velho Olha só Tem bastante vídeo aqui, ó Pedi brasileiro E a EA mandou francês Vídeo aí de pack opening Acordei o cruzador Que estava dentro dele Trollando os cruzacruz A saga que vocês amam aqui no canal, ó Tem o vídeo número 4 Vídeo número 3 Jogadores 111, 110 grátis Tem na aba de shorts aqui, ó Faço várias dinâmicas aqui com vocês Olha, batendo pênalti Pelé contra Martínez Mostrando aí algumas cartas Para vocês votarem Tem bastante coisa aqui, ó Faço bastante lives também, tá? Vocês gostam muito das lives Então, olha Se inscreve aí, pô Eu tenho certeza que você vai gostar do canal Tamo junto aí Continue com esse vídeo pra boa Só pro vídeo não ficar tão pequeno Então, vamos testar a cartinha do Verão aí, ó Antes dele ir pro mercado O Verão aí que eu usei ele no... Na época que ele chegou aí da Copa do Mundo, mano E era uma carta excelente Será que ele ainda tá bom? Vamos dar uma olhada aí Quem sabe a gente não encontra um cruzador Que vai cruzar a partida inteira E a gente já vê como que tá essa situação aí, ó Olha lá Real Madrid, Alisson Vamos ver essa lenda Uniformezinho preto Esse uniforme do Valencia tá bonito, hein, mano Nosso novo atacante aí, ó Rush O Verão eu vou vender, meus irmãos Acho que eu tô acumulando coins aí, tá ligado? Mandei o emote errado pra ele Eu tô acumulando coins aí, ó E vou montar um time depois que terminar o evento Ou depois que as cartas estabilizarem, tá ligado? Vou trazer conteúdo aí pra você montando o time Rodrigueira Corpo ele não tem, né? Tá suave Hum, ele ia fazer o gol ali, velho Verão, meti uns golaços de fora da área Será que é que ele faz também? Tô Hum Nossa, velho Vamos dar uma na área já, tô Hum, Oldinger Tchau, Mane Tô Hum O cara tá sendo fuzilado, hein Tá aqui, manda emote ali Tá, então Seu emote aí, ó Primeirinho do Rush O que será que ele tá arrumando ali? Não tô entendendo é nada, velho O cara tá o jogo inteiro mandando joinha Um a zero aí pra gente Enquanto ele manda joinha, né? Mete gol Ó, tá com cara de cruzador, hein Ai, ai, ai Ui, ui, ui Não é só a cara, não Ó, o zagueiro ganhou o primeiro Hum, tira, 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 tira Boa, Naná Ah, Rodrigo Agora eu não toco mais, não Ah Agora eu não precisava mais, ó Aí você deixou a primeira passar O tempo de bola tá estralando aí, né? Vamos ver o verãozado na marcação Nossa, linda Toco pra trás, isso Chegou, não Boa, Cáceres Na pura e cagada, tô Ai Aquele ali já ficou, já Tô Pênalti Não, né? Três caras, velho Entrou na frente do Rodrigo ali Quem disse que passa? Ah, não Rodrigo, não Fez Pelézinho não erra, né? E segue ele mandando joinha, chat Pelézinho não perdoa Pô, Rúdigo, eu confiava em você, meu amigo Tá maluco? O FIFA informa A bola volta a rolar e o placar é de um a um Ó, Tó Tó, Tó, Tózinho Pro Rush Agora eu errei Feio Nossa, velho Nossa senhora Ali era gol, pô Tá suave Segundo tempo, né? Busca Tio Amene No time dele Tem alguém no banco aqui? Tem nada, velho Mano, deixa eu desativar esse cara, velho Que tá me dando raiva já Pronto Agora manda aí pro vento Aí, ó Se você tiver muito estressado com o emoji também Tem a opção de desativar, mano Não precisa ficar aí tiltando com o cara Desativa e boa Ele vai tomar aí um golaço daqui a pouco Isso aí Fim ter errado, hein Vamos Rush Pega, 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 pega Verão, Verão Só mais você Nossa, o Verão é muito bom, velho Pô, o cara ganha todos ali no meio de campo ainda E olha que ele não tá ocupado nem nada Olha lá, Rodrigo, é sua Calma O Laná também não encaixa uma, hein, velho Ó, mais uma Ele não cruzou, não Tá na humilda Desvia na defesa Escanteio segue a blitz E a rush Foi falta o árbitro, viu Mas deu vantagem Segue com o Madrid Desarmado no lance Dá até pra rolar a bola Nossa, tá, ó Ficou também Nossa Pênalti, seu juiz Tô louco O Liga amarelado Virou um morto Era pra dar finta ali, hein Era pra chutar não Mas tá bom, tá suave FIFA é FIFA Ai, um minuto não Ah, velho Ali eu ia tentar Tá bom, um a um, mano Só uma partidinha pra testar a cartinha do verão Agora eu vou já pôr ele no mercado ali Boa Pronto Pô Gostei, velho Até que gostei dessa cartinha do verão aqui Mas não vou usar não, mano Não vou usar não Eu prefiro fazer coins Vamos ver se tá dando pra vender Obviamente, tá Depois ele vai ficar bem mais barato, tá E eu vou até pensar em comprar ele de volta, velho É que agora ele tá custando, ó 9,800 Eu não vou perdoar não Vai pro mercado, velho Tô com 54 milha ali Já vou pra 60 e alguma coisa ele vendendo ele Vamos ver se outro maluco aqui se vende Não vende Vamos ver, ó Se tem algo aqui na conta que dá pra vender Já se ataca no mercado já também Tem vídeo aí, ó Fazendo a limpa Fazendo a boa aqui na conta, ó Se você não viu ainda Já vê aí, ó Vou deixar aí no... Vou tentar deixar um card aí pra vocês Mas já passa aí no canal, pessoal O canal tem muito conteúdo legal Muito conteúdo bacana, tá bom Ó, não esqueça de deixar seu like também nesse vídeo Seu like, sua inscrição aí É muito importante Tanto pro crescimento do canal Quanto pra você tá recebendo as notificações Dos vídeos, das lives, tá bom Então, tamo junto Até a próxima Valeu e fui! Tchau, tchau